E aos poucos o quebra-cabeça da morte em um ressorte de Olímpia vai sendo montado. Primeiro a polícia colheu os depoimentos. Hoje divulgou imagens que mostram o casal no dia da morte. Agora faltam os resultados dos exames para saber o que realmente aconteceu. A polícia trabalha com duas hipóteses, crime ou acidente. Nas imagens cedidas pela Polícia Civil de Olímpia, o casal Edson Fernandes Lopes dos Santos, de 26 anos, e Rúbia Alves de Oliveira, de 22 anos, chega tranquilamente no hotel onde estão hospedados por volta das 5 da manhã. Mais de uma hora depois, às 6h42, Edson sai sozinho e pega o elevador. Já na área externa, ele vai até um caminhão que está estacionado e pega um botijão com um gás utilizado na pista de gelo do hotel onde ele e a mulher trabalhavam. Nesta outra imagem, é possível ver ele carregando o botijão pela recepção e nesta outra, ele entra no apartamento com um objeto. Em cima disso, a gente pode concluir que não houve nenhuma ajuda de terceiros, ajudas externas, mas ainda nós dependemos dos laudos, talvez para tentar chegar a uma precisão a respeito do horário das mortes. E a real causa a morte de ambos. Embora a gente já saiba que foi por asfixia causada por gás, mas vamos ver nos exames toxicológicos e tudo mais, se há alguma outra droga. O casal foi encontrado já sem vida por volta das 2 da tarde por um colega de trabalho que dividia o apartamento com eles. Para a polícia, ele relatou que o casal teria tido uma discussão no meio da noite, mas que teriam se entendido. Para o delegado que cuida do caso, as imagens não mudam as duas linhas de investigação. Ou ele deu o gás para ela cheirar, ela acabou morrendo e em seguida ele se matou, ou então foi um acidente. Ela dormiu, ele começou a cheirar o gás, teve uma parada cardíaca, o gás continuou vazando e ela acabou morrendo por tabela. É comum as pessoas fazerem uso como uma droga desse tipo de gás? No Brasil ainda não, mas pelas reportagens que eu andei vendo, nos Estados Unidos isso é um problema muito grande com as crianças. Elas têm acesso a isso nos lixões e tudo mais, elas têm acesso a esses botijões. Alguns países já proibiram o uso de freon por ser prejudicial a camada de ozônio. O CFC foi abolido em alguns países. Aqui não, aqui ainda é muito utilizado em refrigeração.